Oi gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência assistindo a peça musical de Sweeney Todd. Quando eu era adolescente, eu lembro de ter assistido despretensiosamente um filme chamado Sweeney Todd, o Demoníaco Barbeiro da Rua Fleet. Era um filme dirigido pelo Tim Burton, que tinha como protagonistas o Johnny Depp e a Helena Bonancarter. Eu lembro que quando eu vi esse filme, gente, eu fiquei muito fascinada, porque ele juntava dois universos que eu sempre achei interessante, mas que eu nunca imaginei ver eles juntos. O primeiro é o universo do terror. Quem me conhece aqui, quem me segue já no canal, sabe que eu amo o terror, amo uma bagaceira, umas mortes, umas desgraças. Eu gosto de umas coisas sombrias. Eu simplesmente amo o terror desde que eu era criança. Eu amava. Eu lembro que quando eu era bem criancinha, eu assistia o filme O Filho do Chuck. E ao invés de ter medo, eu ficava sonhando que o Chuck era o meu primo. E aí eu tinha um boneco meu, do cito pica-pau amarelo. E aí eu risquei a cara dele todinha para parecer que o rosto estava costurado igual ao do Chuck. Então, assim, eu já era uma pessoa meio estranha desde que eu era criança. E também, gente, eu sempre gostei desse universo musical. Eu já digo para vocês que, assim, eu não sou um grande conhecedor de musicagem, não assisti vários, enfim. Mas eu sempre acho fascinante, porque eu sempre gostei de música. Desde que eu era criança, por exemplo, eu amava os filmes das princesas Disney, que são filmes musicais. E eu lembro que eu gostava muito também de A Noviça Rebelde, O Másco de Oz, de 1939. Então, esse universo musical sempre foi uma coisa que me encantou. Inclusive, eu gosto de cantar, eu componho minhas músicas. Não lancei ainda, quem sabe um dia. Mas, assim, eu gosto muito desse universo de música. E aí ter esse filme, que era um terror musical, foi uma coisa que eu fiquei muito fascinada quando eu assisti, gente. E eu amei. Eu me apaixonei tanto por esse filme que eu lembro de ficar sempre pesquisando. E eu acabei, gente, encontrando as músicas que tinha no YouTube, tinha gravações da peça original. E depois, né, alguns anos depois, quando eu comecei a assinar Spotify, né, eu vi que lá também tem uns álbuns, né, com a gravação do áudio original das peças da Broadway, de Sweeney Todd. E eu fiquei, gente, assim, meu Deus, apaixonada por todas essas músicas, né, por toda essa história, todo esse universo de Sweeney Todd. E aí, quando eu descobri que ia ter uma versão brasileira, eu fiquei, meu Deus, precisa assistir. E eu vi que ia ser em São Paulo, e agora que eu tô morando em São Paulo, gente, eu fiquei, assim, tão feliz, tão extasiado. Mas quase que eu não conseguia ver, gente, porque essa peça, pensa numa peça, assim, popular e disputada, né. Eu lembro que logo quando começou a vender os ingressos, ficou esgotado todos os dias que tinha, né. E normalmente você tinha cadeiras disponíveis mais afastadas, assim, do palco principal. Então eu fiquei meio com medo, assim, falei, não, vou esperar. E aí eu esperava, começava a vender mais ingressos, e aí acabava, assim, num instante. E eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir assistir nunca. Até que abriu, né, abriu, né, várias datas, até abriu. Abriu, até abriu. Mas, enfim, aí quando lançou, gente, esses ingressos, eu corri pra comprar, finalmente consegui, né. Na hora eu fiquei desesperada, comprando bem rápido, assim, pra ver se não acabava logo. Até falei com os meus pais, e aí minha mãe falou, ah, fala pro teu pai, a gente vai também. Então eu acabei comprando, né, pra ir, eu, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe. Eu fiquei muito feliz, só que, assim, né, gente, eu comprei em março, e a minha sessão era só em abril. Então foi, assim, um mês, acho que mais de um mês, de ansiedade, esperando o momento chegar. Até que, finalmente, gente, chegou essa reta final de abril. Chegou o dia da minha peça, eu fui assistir, e eu já aviso pra vocês, amei. Pra falar sobre essa peça brasileira, eu já queria exaltar os dois protagonistas, né, os dois atores principais. Mas, gente, eu sou péssimo com o nome, então eu tô aqui no meu celular com um post que teve no Instagram oficial do Sweeney Todd. Eu vou deixar aqui um link pra vocês seguirem o Instagram oficial da peça, que tem o nome dos autores, né, porque eu sou péssimo de memória, esqueço o nome de todo mundo. O rapaz, né, que faz o Sweeney Todd, se chama Rodrigo Lombardi. Eu já cheguei a ver ele na televisão, né, então, assim, foi um rosto conhecido. Achei ele, gente, maravilhoso como o Sweeney Todd. A atuação dele tava, assim, muito sutil, né, eu fiquei bem perto de um dos palcos principais. Depois eu vou explicar isso pra vocês, como é que funcionam os palcos lá da peça. Mas eu fiquei bem pertinho dele, sabe, eu vi a cara dele. E, é, foi uma atuação muito perfeita, muito sutil, sabe, as mudanças que ele fazia no olhar e tudo mais. Eu achei que foi tão maravilhoso, gente. Ele era o Sweeney Todd e a voz perfeita. E depois a gente teve, né, a Andresa Macei fazendo o papel da Dona Lovett. Meus amores, eu amo a Dona Lovett, sabe, eu amo todas as versões das músicas dela que eu já ouvi até então. E a versão brasileira, né, gente, com a Andresa, meu Deus do céu, gente, ficou perfeito. Eu amei ela lá, eu também amava as caras e bocas que ela fazia, né, porque eu vi eles bem de pertinho. E, gente, assim, que dupla de atores fenomenais e incríveis. Eu achei o elenco inteiro incrível, mas como vocês já viram, né, se eu sou ruim de lembrar nome, até dos dois atores principais, imagina eu lembrar do resto, né, eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Mas só queria dizer pra vocês, gente, nenhum me decepcionou, achei que todo mundo foi perfeito como seu personagem. A atriz que fez o papel da Joana, meus amores, ela foi maravilhosa. Principalmente porque tem uma música da Joana, aquela lá do Pássaro, né, do Roshinol, que eu amo, sabe, eu amo, amo. Me lembra muito a vibe de Princesa Disney, né, que como eu falei pra vocês, é um tipo de filme que eu assisto desde que eu era criança. Eu amo Princesa Disney. E ela tem aquela voz encantadora, fofíssima, assim, que eu fico, meu Deus, como é que uma pessoa tem uma voz dessa, né? E aí, quando chegou lá, eu vi ao vivo a mulher cantando, fazendo aquela voz, sabe, aquele agudo, aquela... Gente, foi perfeito, sabe, que timbre de princesa. Ela tinha a voz, sabe, todo mundo tava maravilhoso. E foi incrível. Eu fiquei, gente, tão apaixonada por tudo que eu via. E como eu falei pra vocês, né, eu já tinha muito costume, né, eu já conhecia bastante as músicas em inglês por causa do filme. E também por causa, né, do que eu via no YouTube, no Spotify, das peças originais lá da Broadway. Mas, assim, eu nunca tinha visto as músicas de Sweeney Todd em português, né, então eu fiquei com muita dúvida, assim, como é que eles vão conseguir adaptar isso? Porque adaptar música é uma coisa mais complexa, né? É diferente de você adaptar um texto só, porque na música tem o ritmo, tem a melodia. Então, você não pode escolher qualquer palavra. Você tem que escolher palavras que vão se encaixar na música, que vão se encaixar na melodia, mas, ao mesmo tempo, né, gente, no musical, as músicas contam história. As músicas, elas fazem papel de diálogo, fazem papel de flashback, sabe? As músicas, elas são essenciais pra você entender a história de um musical. Então, eles tinham que escolher palavras que iam combinar no ritmo e na melodia, mas, ao mesmo tempo, que não podiam mudar o sentido da música, né? Porque as músicas, como eu tô falando, contam a história, contam a parte da história. É essencial pra gente entender o que tá acontecendo na narrativa. E, gente, eles fizeram essa adaptação perfeitamente bem, sabe? Todas as músicas, elas passam o mesmo sentimento, o mesmo sentido das músicas originais, mas com aquele jeitinho, né, brasileiro, com as palavras em português, que eu achei que ficou perfeito, gente, tudo combina, melodia maravilhosa. E, assim, cada timbre, cada voz, cada entrega, eu ficava assim, meu Deus, eu fiquei encantada assistindo, gente. Eu sei que eu tô começando a fazer vários vídeos aqui de peça, né? Uma coisa que eu tô começando a fazer aqui, desde que eu mudei pra São Paulo, eu já fiz vídeo sobre a peça musical da Fábrica de Chocolate, né, da família Adams. Também fiz de Misery, né? No caso, Misery não é um musical, mas é uma peça de terror, assim. E, assim, gente, pra mim, eu acho que a de Sweeney Todd, né, comparando com os outros musicais, foi a parte, foi o que eu mais gostei, musicalmente falando, né, porque eu já tenho uma ligação emocional muito grande com essas músicas. Né, não é que as outras peças que eu fui, o pessoal não era tão talentoso, enfim. Eu acho que todo mundo foi maravilhoso. Toda peça que eu vou, eu saio super feliz. Mas eu achei que no caso de Sweeney Todd, gente, eu tenho uma conexão emocional muito grande com as músicas, né, porque me lembra muito eu assistindo, né, os áudios da peça, eu vendo filme, enfim. Então foi uma coisa muito incrível ver em português, ver aquele pessoal se entregando, assim. Gente, sério, vale muito a pena, se você puder ir pra essa peça, assistir essa peça, né. Vai correndo, gente, porque foi incrível, eu tô muito feliz. Mas então, né, gente, sobre o local da peça, foi no local que eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ido nesse teatro, né, que é o Teatro Santander, e ele tem uma parte lá, que é o rooftop, que é como se fosse um terraço lá em cima, que é uma área, assim, pra eventos sociais, eventos culturais. Eu achei, gente, muito bonito, sabe, eu achei o lugar muito elegante, muito diferente. E a peça foi diferente de todas as outras peças que eu assisti, que eu comentei aqui com vocês no canal. Porque o que é que acontece, né, gente? O ambiente parecia que era como se fosse um restaurante, assim, um bar, e a gente ficava em cadeiras, né, eram cadeiras redondas, assim, circulares, sentava várias pessoas, acho que era seis ou oito, alguma coisa assim, que sentava ao redor de cada mesinha. E tinha as mesas espalhadas, como se você estivesse num bazinho no restaurante. Porém, entre as mesas, haviam palcos, né, então tinha um palco ali central no meio, havia um palco principal, que era o que tava bem na minha frente, assim, que tava na minha cara, os atores, sabe? E tinha o outro palco ali do lado também, que era que tinha a parte da Joana. Então, enfim, tinham vários palcos em cantos diferentes ali, daquele ambiente ali que parecia um bar, parecia um restaurante. E os atores, às vezes, eles iam passando, né, por entre a gente, ia de um palco pro outro, e o tempo todo você tinha que ficar se mexendo, virando pra ver de um lado pro outro, e sim. Foi uma experiência muito diferente, porque até então, todas as peças que eu assisti foi naquele formato tradicional, de você ter o palco lá na frente, e aí você tem, né, a parte da audiência, assim, todo mundo sentado nas cadeiras, enfim. Eu só tinha assistido peça desse jeito, eu nunca assisti como foi com o Swinny Todd. E eu confesso que eu achei interessante, né, eu fiquei com o porrinho de Donas Costas, fiquei, porque tinha que o tempo todo ficar virando assim, ai meu Deus, tá agora ali, ai tá agora ali. Mas foi engraçado, foi diferente, né, eu achei que foi uma experiência interessante, né, toda essa questão de ter esse movimento, né, deles irem pro canto e pro outro, eu achei que ficou muito imersivo, sabe? Você se sentia como se você estivesse em Londres, sabe? Como se você estivesse na rua Fleet. E eu achei que era exatamente essa vibe que eles queriam fazer, né, eu achei que funcionou. A gente realmente fica imerso naquele mundo, parece que a gente tá ali junto com os personagens, né, eu achei que ficou muito legal, né, como eu falei, deu um pouquinho de Donas Costas, deu, mas eu acho que foi falta de costume, né, se eu começar a ver mais peças desse jeito, eu vou me acostumando, vou achando interessante, né, eu acho que se você nunca viu uma peça assim, vale a pena você ter essa experiência, né, porque como primeira experiência eu achei bem legal, achei bem curioso, assim, bem criativo, né, então pra mim isso também foi algo que valeu a pena, né, algo sobre a peça que eu achei positivo. Outra coisa, gente, super positiva sobre esse ambiente é que tinha comidas temáticas. Eu pedi lá um brownie que veio, gente, com um dedo, sabe, era um biscoito, assim, em formato de dedo, decepado, e o brownie tava todo melecado, assim, com um molho, eu acho que era de morango, alguma coisa assim, um molho vermelho, pra parecer que era sangue. E eu amei, né, porque se você sabe a história de Stine Todd, a gente tem toda aquela questão de que eles matam gente e usam carne humana pra fazer umas tortas, né, então é uma coisa, assim, bem macabra, e você vê o brownie com um dedinho ali, sangrando, eu achei incrível, gente, eu achei muito fofo, sabe, eu achei tudo na peste muito fofo, também fez. Eu fiquei tão feliz que às vezes eu nem sei direito o que falar sobre esse vídeo, sabe, porque eu não faço vídeo de crítica aqui no canal, né, não é minha proposta, minha proposta é dividir com vocês minhas experiências culturais, então falar o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, enfim. E é isso, sabe, gente, só tô contando pra vocês que eu fui numa peça e amei, e se vocês tiverem a oportunidade, vocês precisam ir, porque foi lindo, sabe, foi uma experiência muito incrível, e o que foi engraçado, assim, é que no início meus pais estavam meio perdidos, assim, porque eles não são muito, assim, de teatro, e minha mãe odeia musical. Ela falou, odeia aquelas coisas que o povo fala cantando, que ao invés de falar, canta. E esse território é bem isso, né, gente, que é aquele musical clássico, né, que tudo é música, toda história é contada por meio de música, enfim, e é algo que ela não tem tanto costume, ela não gosta, né, quando a gente vai ver um filme musical, minha mãe fica revirando os olhos, mas ela tava curiosa pra ter essa experiência, né, e eu acho que vendo o musical realmente, assim, na pele, como eu falei, com esse estilo imersivo, já que os atores iam passando por nós, e tinha vários palcos, enfim, eu achei que ela acabou conseguindo se conectar com o musical, e apesar dela não curtia esse estilo, ela acabou gostando muito da peça, né, todo mundo da minha família gostou, minha irmã gostou, né, a minha irmã, eu achei engraçado, porque a minha irmã, ela já tinha visto o filme comigo, que eu obriguei ela a ver, né, porque eu acho o filme perfeito. E ela até tinha gostado do filme, mas a minha irmã é péssima de memória, então ela não lembrava nada, então ela ficava se surpreendendo com as coisas, com as reviravoltas, porque a gente sabe, né, que o Sinetó tem umas reviravoltas ali, principalmente no final, que eu achei bem interessante, né, e aí eu achei, assim, que enquanto adaptação, enquanto pessoa que conhecia, né, a história do filme, eu achei que a peça foi bem parecida, né, realmente foi muito fiel, no sentido, assim, que todos os momentos que eu gostava do filme estavam lá, né, e todos eles eram feitos de uma forma criativa, porque isso também é uma coisa que eu gosto muito no teatro, gente. E aí quando a gente vê filme, você tem um cenário, você tem um efeito especial, você tem corte de câmera, enfim, mas no teatro você tem que fazer tudo de uma forma lúdica, né, você tem que imaginar, você tem que fazer a gente acreditar que aquilo tá acontecendo, eu acho que essa é uma parte incrível do teatro, eu achei que a peça, ela foi construída de uma forma que você realmente acredita, sabe, então, por exemplo, um momento de violência, né, como é que ele usava a lâmina dele pra cortar a garganta, como é que eles escondiam o corpo, né, e toda a questão, assim, de como era a rua, as pessoas interagindo e tudo mais, eu achei que foi feito de uma forma, assim, que ficou muito legal, eu amo essa criatividade do teatro, né, de fazer a gente imaginar que a gente tá num ambiente que não existe de verdade, né, e sem precisar ficar mostrando na nossa cara coisas, né, porque o teatro também tem muito disso, dessa sutileza, né, dessa coisa da gente realmente acreditar que algo tá acontecendo sem a gente precisar ver aquilo acontecendo, sem precisar, de fato, ser real, né, eu acho muito bela essa mágica do teatro, e a experiência dessa peça foi realmente mágica, gente, eu me senti em Londres, pra mim era tudo de verdade, sabe, eu sentia eu comendo ali meu brownie, pra mim era como se eu estivesse comendo a tortinha, sabe, de carne humana, então, assim, foi incrível, eu vou agora mostrar pra vocês algumas imagens, né, que eu acabei filmando lá quando eu cheguei, só pra vocês verem mais ou menos como é o ambiente, né, onde era a peça, enfim. E aí 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 Por esse vídeo já ficou bem claro, né, gente, que eu amei essa experiência, recomendo pra todo mundo, e eu fiquei muito no hype de Sweeney Todd, então eu tô com muita vontade de rever o filme, né, inclusive, caso você nunca tenha visto o filme, o filme ele tá disponível na HBO Max, eu recomendo muito, gente, vá assistir, é um dos meus musicais favoritos, é um dos meus filmes de terror favoritos, sabe, eu amo essa mistura, acho incrível, eu acho o elenco do filme incrível também, então assim, corram pra assistir, e eu confesso pra vocês que eu também fiquei com muita vontade de conhecer a novela original, né, a obra original que gerou tudo isso de Sweeney Todd, né, porque isso foi um livro que foi lançado, né, muitos anos atrás, enfim, esse livro não era tão fácil de achar aqui no Brasil, mas a editora Wish, ela lançou uma edição, né, que é uma edição bem bonita, gente, eu já fico babando com essa edição há anos, desde que eu encontrei na internet, né, que eu vi, assim, pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, preciso comprar isso, mas eu acabei adiando, adiando, e comprava outra coisa, enfim, fiquei enrolando, mas agora, gente, depois dessa peça, depois de eu ter visto Sweeney Todd na minha frente, sabe, depois de eu ter visto a Dona Lovett, eu preciso ler essa história, sabe, eu tô muito no hype, tô com muita saudade, é, da minha infância, né, da minha adolescência, quando eu tive meu primeiro contato com essa história, né, fiquei bem nostálgico, então, finalmente, eu quero ter acesso à obra original, sabe, eu quero ler, e eu queria saber, né, se vocês querem que eu faça vídeo aqui no canal, né, quando eu ler a obra original, se vocês querem que eu comente pra vocês sobre a novela, né, as diferenças entre a novela e o filme, e a peça e tudo mais, o que é que é igual, o que é que é diferente, o que é que eu achei interessante ou não, enfim, eu acho que seria bem legal fazer um vídeo sobre essa novela, né, então, se vocês querem esse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, e também, né, gente, eu queria aproveitar pra convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, né, caso você ainda não seja inscrito, eu faço vídeos aqui, né, sobre peças e também livros e quadrinhos e filmes e séries e tudo mais, todas essas coisas, assim, de cultura pop que eu gosto, né, eu comento com vocês, e relembrando, né, que o meu canal não é exatamente um canal de críticas, né, é um canal que simplesmente é uma pessoa que gosta dessas coisas, vendo essas coisas e comentando com vocês e, né, assim, indicando, né, caso as pessoas não conheçam e tudo mais, então, a vibe do meu canal é essa, né, um canal que é bem lúdico, bem de boas, né, eu não tenho essa pretensão, assim, de definir o que é bom ou não dentro da arte, porque eu acho que na arte a gente tem que abraçar tudo, abraçar todo mundo, sabe, a arte tem que ser democrática, a arte tem que ser do povo, sabe, tem que ser todo mundo, todo mundo tem que consumir arte e também fazer arte, sabe, eu acho que a gente tem que tornar a arte acessível e o menos elitista possível, né, então, eu acho que é um dos motivos que eu tenho aqui esse canal, então, se você gosta desse tipo de assunto, você gosta de arte, gosta de cultura, gosta de consumir, gosta de ler, né, de realmente consumir essa arte e assistir, enfim, você não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal, sabe, gente, tem muito conteúdo, eu posto muito, tem muito vídeo toda semana, então, é isso, né, não deixe de se inscrever, não deixe também de deixar nos comentários se você quer que eu faça vídeo, né, sobre o livro, a novela original, que gerou todas essas outras adaptações, né, e é isso, gente, eu vou deixar vocês por aqui, não vou ficar enrolando mais não, já deixei claro que eu amei essa peça e foi tudo pra mim. Então, gente, até mais!